Pega a visão do que eu vou fazer aqui. Faz a boa pra nós, vai CSGonete. Por favor. Imagina um sorteio desse kit insano em um final de semana. Depositou no CSGonete usando o cupom PROFIT nesse final de semana específico desse sorteio. Quem ganhar leva o kit Imperial Blade com a Butterfly. CELO! COMPRE E VENDO SKINS NO MARKETPLACE INTERNACIONAL DO CSGO.NET O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. PIX, PICPAY e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins. Anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. O Papa Grumelo chegou no chat da live fazendo a seguinte afirmação. Saulo, acabei de pegar a Pandora na caixa Raze Mini. Aí eu questionei. É true? Aí ele falou. Sim, mano. É true. Tô falando a real. Aí eu perguntei. Usou o cupom PROFIT? Ele respondeu. Usei. Caralho, mano. Tô sem palavras. Aí eu perguntei. Posso retirar a luva na sua conta? Ele falou. Sim. Tá lá. Vou deixar você retirar. Aí você me pergunta. Saulo, ele está falando que ganhou uma Pandora. Quanto que é essa Pandora? Tô entrando aqui na caixa Raze Mini agora. Tô na minha conta por enquanto. A caixa Raze Mini custa R$1,23 e a Pandora vale R$4.425. A afirmação dele é uma afirmação gravíssima. Se for mentira, eu vou te ultar. Porque ele está falando que fez R$1,23 virar R$4.425. Isso aqui é um absurdo. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão R$105.000 em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lory, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva Ômega e 13 facas Lory. Duas Butterflies. Duas Carambites. Duas M9 Baionetas. E muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT. E preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Qual que é a chance de ganhar uma Pandora? 0.004. Tem que ser um provébile perfeito. 4 noves e depois acima de 649. Enquanto ele está verificando aí, eu vou abrir algumas caixas dessas aqui para ver se eu ganho também. Vai que eu ganho uma Pandorinha aqui também, né? Humilde. E lembrando, se você quiser entrar no csgo.net, utilize o cupom PROFIT que dá 30% de bônus no seu depósito. Além disso, você participa dos sorteios do Saulinho. Mais de 300 mil reais por mês em skins aí de sorteios. Tanto sorteio diário, sorteio especial, sorteio mensal, depósito na conta de vocês. Com Profit é o mais brabo que tem. 30% de bônus e ainda participa de todas as vantagens. Olha só o quão difícil é ganhar nessa caixa. Vai estar aqui, ó. Até agora nada. E ele conseguiu, aparentemente. Paulo, e eu que esquipei um Red? E eu que fui esquipar Red, tirei um provébile 9, 9, 9, 9, 9, 8, 6, 8. É, esquivar Red às vezes é aba... Não foi a Pandora, mas tá ótimo. Butterfly Freehand de 1.085 dólares. E ela vai vir. Uma belíssima faca. Agora eu tô curioso pra entrar na conta dele. Será que é true que ele ganhou a Pandora, velho? Chegou a Butterfly. Veio minimal wear. Essa Butterfly vale a bagatela de 8.700 reais. Linda. Linda. Olha o float dessa pack, irmão. Se pá tem até overpay. Float 0.078. Então ela veio no melhor float possível dentro da minimal wear. Beirando o Factory New. Essa Butterfly vem quente. O que vocês acham de a gente colocar ela num sorteio meio que especial, digamos assim? Pega a visão do que eu vou fazer aqui. Faz a boa pra nós, vai, CSGonet. Por favor. Imagina um sorteio desse kit insano em um final de semana. Depositou no CSGonet usando o cupom PROFIT nesse final de semana específico desse sorteio. Quem ganhar leva o kit Imperial Blade com a Butterfly. Celo. Mas tem que ganhar a luvinha, né? Temos que ganhar a luvinha. Tá lá. Tá lá! Mêêêê! Olha o provébile que nós gastou. Tá bom. Vai ser o sorteio de um kit sensacional aí pra você. A Butterfly vale 8.700. E a xadrez Imperial, que veio veterana de guerra. A gente foi na mais barata. 1.700 reais. Um kit de mais de 10.000 reais. Guys, agora deixa eu chamar o menino. Só esse conteúdo aqui já dava vídeo. Mas ainda tem mais coisa. Calma aí. Não sai desse vídeo, não. Que ainda tem mais coisa. Papa Grumelo, por um acaso, você é esse Papa Grumelo que já tinha ganho uma Skeleton feia de hoje aqui no CSGonet? Agora eu tô no mínimo curioso pra saber quanto ele depositou, velho. E ó, ele tava dando umas pimbadas fortes, ó. 167 dólares pra ganhar aqui, né? Mano, eu chuto no mínimo mil dólares. Caralho, mano, é true. A gente acabou de perceber que é true. Ele pegou um provébio, ele fez a 99999779. Caralho, foi muito na bit, irmão. São 4 noves, 649. Ele tirou o 7. Saulo, ele pediu pra vocês chamarem ele no Discord. Pode ser, pode ser. Fala comigo, irmão. Fala, bebê. Tá felizão, é? Ah, quero ver não, né? Você tá maluco. Irmão, antes de mais nada, tamo curioso com uma coisa. A gente viu que você já ganhou hoje uma Skeleton fade, insana, né? Insana, violenta. Agora ganhou a Pandora. Mas a gente quer entender o nível de profite que tu tá. Qual foi o valor depositado hoje? Total, eu depositei hoje 1.140 dólares. Pô, eu sei muito. Eu arrisquei na casa dos mil dólares. Porra, irmão, então foi um profite... Pois, ó, foi 1.140 pra pegar as duas. Pra pegar as duas. Então foi basicamente 1.140 pra virar papo de 6 mil dólares. Mais ou menos, isso aí. Você abriu muitas vezes a Raze Mini ou foi no começo que você chegou e já ganhou ela? A Raze Mini, eu acho que eu abri... Eu depositei 130. Abri ela, não veio. Aí depositei mais 100 e veio nas últimas 10 caixas. Ah, você não depositou os mil dólares direto? Você foi depositando... Porque o pico você pode depositar de 130 só, né? É. Aí eu fui colocando de 130, 130. E eu peguei a Skeleton Fade, eu falei... Puta, velho, eu podia pegar ou a Vice ou a Pandora pra ficar top o kitzinho, né? Aí eu falei, ah, vou tentar aqui. Eu ia tentar, eram os últimos 100 dolinhos. Eu falei, ah, se não pegar, não pegou, tá tudo certo. Foi o item mais caro que você já ganhou. Foi. Eu já tinha tirado uma Butterfly uma vez, mas essa vez foi a... Eu tirei a Butterfly Fade na caixa Fade já uma vez. Pô, então você é cagão pra caralho, bom. Mas vai tentando, né? Uma hora dá que dá certo, pô. Porra, a Pandora podia estar disponível, né? Ia ficar um kit insano. E, mano, ele pegou um timing muito forte na Raze Minim. Porque em qualquer caixa, qualquer outra caixa de Minim... Vou mostrar aqui pra vocês. Se você for ver, melhor item da Doppler Minim. Mil dólares. Então, tipo, o Provébile que ele ganhou a luva, se ele tivesse ganho o mesmo Provébile aqui, seria uma skin de mil dólares. Na Fade Minim, seria uma Butterfly Fade, 3.500 dólares. Na Luxury, 399 dólares. O mesmo Provébile. Na Flora, 4.056. Mas mesmo assim, mais barata que ele ganhou. Ele ganhou, literalmente, a skin mais cara possível em uma caixa de Minim. Ele tava na caixa certa na hora certa. Aí você me pergunta, pô, Saulo, então compensa abrir só essa Raze Minim? Eu vou te falar a diferença. A Raze Minim tem 0.09% de chance. Tem faca de 200 dólares na caixa. E a chance de ganhar esse item aqui é bem pequena. Nas outras caixas, a porcentagem é um pouco maior. Seja uma porcentagem maior de pegar um item de, sei lá, 500 dólares. Enquanto essa daqui, um Provébile nessa daqui pagaria essa flip. Em outra caixa de Minim, seria uma skin de 500 dólares, 600 dólares, mais ou menos. Aqui tem o item mais caro. Ela é a mais arriscada. Então ele acertou a hora certa, no lugar certo, saiu com uma Pandora de 4.400 dólares, mano. Ele depositou 1.200 dólares, cupom Profit. E foi nos últimos 100 aqui que pagou ela. Só essa Skeleton que ele já tinha ganho, de 1.732, já tinha pago todo o valor que ele tinha depositado no mês inteiro. Considerando do dia 1º até o dia 21. Essa Pandora, então, podemos dizer que veio na faixa. E a Skeleton veio bonitona? Eu achei que ela poderia ter vindo um pouquinho melhor. Mas eu não sei ver onde que veio o fade dela, quantos fades que é, não sei. Vamos dar uma olhada. Aproveita e vê a 5.7 também, porque essa 5.7 aí eu não achei em nenhum lugar também um igual. Ah, eu acho que veio bastante fade sim, viu? Assim, não tá das 99% fade, mas não veio ruim não. Ó, pattern 580. Vamos dar uma olhada agora. 580. Linda, linda. É, 83. Mas ela tem uma aparência de ter mais fade. Mas de qualquer forma. Insana. Aí faltava a luvinha pra completar, né? Você quer que eu veja a 5.7 que tu pegou? Deixa eu ver ela. Nossa! Caralho, Blue Genzaça. Então, eu não achei o pattern dela, né? Onde que eu vejo se ela é azul suficiente. Um pattern 990 da tratamento térmico. 9.9.0. Vamos dar uma olhada agora nisso. Será que existem muitas dessas no mundo? Eu não sei quanto vai valer isso, porque é um item muito novo, né? Mas com certeza o Overpay vai ter, só não sei de quanto. Existem 51 no mundo, tendo minimalware, só 15. Tem duas sendo vendidas, uma por R$2.500, a outra por R$8.600. Olha lá, a dele é a sexta melhor pattern do mundo. Eita, pô! Então você tá cagão mesmo, papa. Tá cagão mesmo. Mano, agora vamos solicitar essa Pandorinha. Mano, ela não tá disponível, mas tem uma Vice aqui. Que, pô, o que você tava pensando em pegar daqui dessas opções? Ou a Vice ou a Pandora. Era uma das duas mesmo. Essa Vice vir em minimalware. Tem a Butterfly Fade também, só que você quer uma luva, né? Sua intenção é uma luva. Ideal seria essa Vice mesmo, a não ser que você queira meter um arral pro bolso aí. Não, eu prefiro a Vice. É que assim, eu acho que a Pandora pra esse valor eu acho que não vai ter. Vai ser difícil de chegar. Se vier, vai vir veterana de guerra a Pandora, tá ligado? Tipo, você tem a opção de uma Pandora veterana ou de uma Vice minimalware. Eu iria nessa Vicezada, mano. Não, mete em marcha, filho. Ai! É louco, irmão, essa Vicezada. Agora é torcer pra ela vir com algum pattern sem desgaste aparente. Porque a Vice tem essa questão. Mesmo minimalware, às vezes vem uns desgastezinhos. Mas se vier com o pattern correto, nem desgaste vem. Aí fica lindo. Ó, chegou aqui, Solon. Você acha que eu aceito? Ai, deixa eu ver. Ai, você quer aceitar ou aceita aqui? Aceitei, pô. Ai! Vamos inspecionar essa Vice lá dentro do jogo. E depois eu quero ver o kit dele dentro do jogo também. Veio top. Normalmente esse desgaste que vem nela é bem maior do que isso. Veio top. Eu peguei uma Vice minimalware que o desgaste vinha até aqui, ó. De fora a fora. Minimalware. Veio top, veio top, veio top. Tem que pensar que ela veio numa caixa de um dólar, mano. Esse que é o mais louco, né? Mano, eu quero ver esse kit dele lá dentro do jogo, guys. E agora eu vou depositar um presentinho pra ele, é claro. E nós vamos buscar umas skins rosas pra ele. Será que tem aquela glockzinha do dente? Nossa, aquela glock eu curti ela, hein? A glock do dente de ouro não tá tendo, velho. Mas a gente vai buscar algumas paradas top. Agora, antes disso, eu quero ver o kit dele dentro do servidor, guys. Nossa. Olha isso. Olha que coisa linda. E quando ela gira, é. Quando ela gira. É diferente, é diferente. Nossa, só porque eu tô querendo mostrar no vídeo. Aí! Aí, ó. Viu só? Mano, que kit, hein, irmão? Guys, agora vou depositar aqui pra ele cupom Profit por esse conteúdo maravilhoso que ele gerou pra gente. E também por ele ter dado essa moral imensa de ter usado o cupom Profit. Vou depositar pra ele aqui 200 doll de presente. E nós vamos tentar ganhar umas skinsinhas pra ele na cor rosa. Agora a gente precisa ver o que a gente precisa pra fazer o seu inventário TR na cor rosa. Tipo, eu acho que a Glock nova em breve vai entrar no CS GONET. Eu acho que ela nem vai tá tão cara. Vai tá tipo 50 doll. Aí, ela é 500 pila. A Factory New. A Field Test é de 100 reais. Uns 80, 70 doll. Você pega isso aqui e faz. Dá pra buscar de boa, é. É, então. Então a Glock, vamos pular a Glock. Aí a gente tem que pensar em uma AK. A AK rosa. Eu gosto muito dessa daqui, velho. Essa Neon Rider. Eu acho ela insana. Também gosto. Eu acho ela fera demais. Você acabou de ganhar uma Pandora também, né? Vamos ver se a sorte tá em via pra ganhar essa daqui também. Logo em sequência. Olha, 94. Não é, precisava do 96. Ah! Já vimos o que tá querendo. Tá gostando, tá gostando. Tá gostando. Saulo, eu sou tão azarado que nem a sua extensão funciona no meu CSGonete. Ué, só é a coisa mais fácil do mundo botar a extensão, pô. Vamos lá. Torcer pela pagar, então, até os 200 doll. Que ainda tem muita coisa pra nós tentar ganhar aqui. Ah! Que? Ah, aí é brincadeira. Olha isso daqui. Bateu na trave, mas foi pra fora. Agora os 10 doll pagavam. Fato. Pagavam. Fato. Tá rápido, esse negócio rosa. E para no cantinho, cara. Paga essa casinha pra deixar nós felizes. Vai. Aqui pagou. Vamos, filho. Ah, vai se fuder pra quê? 9,98. Nós não precisávamos de 3%, mas nunca. Mas tá valendo. Tá bom demais. Aí. AK Neon Rider, 160 dólares. Provavelmente vai vir. Minimal Era, Static Track. Agora vamos tentar ganhar outra parada no tom de rosa. Alpe, você tem? Eu vi que você tem uma... Neonor, né? Mas eu acho que dá pra pegar alguma mais rosa, né? Se tiver, eu peguei essa aí hoje também. Não, veio hoje também? Veio de brinde. Deixa eu ver. Alpe rosa. O que a gente teria de opção de alpe rosa? Alpe rosa sem fugir muito da realidade, né? Porque até... Opa, chegou a AK. Minimal Era, Static Track. Nós sabe muito. Ainda veio com os adesivos da 9Z ali. Gritter. Porra, olha essa AK, velho. Floatzin 014. Ok. Ó. Nossa, ela veio perfeita o pente dela já. Sim. E ainda vai contar suas kills. Você é baludo? Ah, lógico, né, pai? Você tá ligado? Tem a nova Alpe. Será que ela tá tendo no CS GONET? A nova Alpe? Tem ela na caixa só. Será que ela vem, mano? Tem a 0.02%. Acho que é loucura nós tentar buscar ela em caixa. Acho que por enquanto dá pra você ficar usando a Neonor, que tem o seu rosa ali. Mas pra frente, na hora que entrar a Alpe nova aqui, tu pega ela também, tá ligado? Mano, Mac 10 tem aquela rosinha, aquela Mac 10. Ah, mas pra combinar, legal que o kit é uma fade dessa, Greg, hein? Torcer pra pagar rapidinho. Porcentagem um pouco mais alta, assim. Torce pra vir nas primeiras 4, 5. 24. Um doll no modo rápido paga rápido. Pô, mas aí você tá falando que vai vir outro Proveble 9, 9 tão rápido assim? Puta merda. O 94 aqui já pagava. 94. Quê? Olha esse Proveble, mano. 2 mil. É tipo ganhar um 9, 9, 9, 9. Só que pra baixo. Tá vindo, mano. Veio aquela hora, veio 9, 3, 9, 4. Agora 90. Só que a gente... Porra. Vem agora um 96 pra nós. Não precisa ser 99, não, César, né? Saulo, não tá vindo ela. Pega a MAC-10, nem um Rider. Tem MAC-10, nem um Rider? Ah, mas aí que tá, né? A fade vai combinar com a faca e com a luva. Eu acho que é mais... É, mais drin. Tá ligado? Ó, pelo galeia, essa aí deu, hein? Ah! Conheço, Saulo. Sabe muito. Sabe? 95. Ah! Aí, sacanagem. Ou nós troca por essa galeara aqui, topíssima. Você que sabe. Não, deixa a MAC aí. Deixa a MAC aqui, depois você pega. Então agora vamos buscar a Galil. Eu acho que a Sugar Rush é mais rosa do que a Fênix, né? Essa aí mesmo. Eu acho que essa daqui vai ser fácil. Bom, quero ver. A hora que for pagar, você tem que falar. Tá no galeio e pagou, né? Quero ver se você entende mesmo. Vai, eu conheço a jogadinha desse site aí, ó. Agora é uma boa possibilidade, ó. Nossa! Agora ainda tem os problemas por baixo também, viu? É, a gente tem mais 20 tentativas nessa galil aqui. Saulo, essa MAC que ele ganhou é Minimal Air. A mais barata que é a FN. Ah, é mesmo. Você já tinha visto que a Blue Fosfor é assim? Já. A Blue Fosfor, a Minimal Air é mais cara. Mais cara do que a Factor New. Tem mais 9 tentativas. Pô... Vou fazer aquela jogada mental com o CS Gonete de novo, velho. CS Gonete, tu pagou uma Pandora pra ele com 0.004% Agora tu vai fazer com o Doce numa Galil de 100 DOL, pô. Tá ligado? E o pior que vai, eles é desse. Pagar no finalzinho aqui tá legal também, vai. Ah, vá pro caralho. Nossa! Eu também. Eu achei que você tinha dado a caua. A caua do ouro. Mas, mano, tá lá. 160 mais 55, 200 e lá vai cacetada. Vamos ver quanto que essa AK vale na Steam, né? Que na Steam é mais cara que no CS Gonete. Start Track Neon Rider Minimal Air. Ela vale a burduada de... R$1.141,00 a AK. E a MAC 10 ali... Vamos ver se agora ela vem. Ainda não tá vindo não. Mas depois você troca por alguma outra coisa se você quiser também. Tá coisa linda. Na moral, meu. Hoje vai jogar um CSzinho já? Ah, eu não sei ainda. Porque agora é 3 horas da manhã quase, né? Eu tenho que trabalhar. Tem que pagar as contas, né? Irmão, muito obrigado. O CS chegou.net com o Pão Profit. Muito obrigado por usar o Pão Profit. Parabéns por esses dois profits inacreditáveis. Mano, se a gente for colocar na Pão do Lápis, quanto que tá no Pix hoje essa vai? Esqueça daqui, a gente não vai conseguir ver valor em Steam. Nem a Skeleton Fade eu acho que vai conseguir ver valor em Steam. Deixa eu ver se a Skeleton Fade dá. A gente, eu sei que ela sai por uns 8 mil, mais ou menos, se for pegar no Pix. No Pix, né? Uns 8 mil ela no Pix. É. Deixa eu ver a Vice no Pix. Ó, uma minimal wear da Vice no Pix tá 20.480. Se a gente for colocar ela pra valor em Steam... Então, vamos colocar aqui 20.480, mais 8 mil da Skeleton, né? 28.480 no Pix, Caso você vai vender esse seu kit. Valor em skin, 38 mil. Quase 40 mil reais, velho. Tem alguma consideração final pra rapalar aí, rapaziada? Isso é louco. Só agradecer, né? Usar o cupom Profit. Ah! Que aí não tem erro, né? Ô, irmão. É louco. Só até agradecer. Tu sempre faz tempo. Sempre beijo as tuas lives também. Pô, é satisfação demais, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado por esse conteúdo incrível. Espero que você tenha gostado aí da casinha aqui, né? Ganhou pra tudo a Mac 10. E parabéns por esse... Não tem nem palavras pra falar esse Profit. A gente viu lá dentro do jogo. Isso aqui tá maravilhoso. Tamo junto. Um abraço, papo. Parabéns. Herói. Valeu. Pô, guys. Que Profit incrível. Eu tô gostando dessa dinâmica de chamar os inscritos pra entrar aqui no Discord e de trocar uma ideia com a gente. Ele ganhou uma Pandora numa caixa de 1 dólar e 23 centavos. É, sigou.net. Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta. Eu vou indo nessa. Um beijão do salão pra todos vocês e fui! Tamo junto, hein? É nóis! É nóis! Tá. ite de... Tô... É nóis! Tô... Tô... Tô...